Oh, quão adorável! Vocês sabem, talvez sejamos todos bebês de mamadeira de Deus, diríamos. E Deus proveu duas mamadeiras, o Novo e o Antigo Testamento, e pingou vitaminas por toda parte nelas. E enquanto nos apoderamos dele, começamos a mamar, não só estamos nos satisfazendo, como também sendo curados, tudo ao mesmo tempo. Temos vitaminas espirituais, isto continua nos edificando, tornando-nos cada vez mais fortes. É bom, tem cálcio para os ossos, sim, tem vitaminas do complexo B para os nervos. Oh, tem tudo nele, todo o armário de remédios e Deus foi derramado nele. Estava tudo numa mamadeira, colocado numa mamadeira, e ele a abriu no Calvário. Assim, através do Calvário, podemos nutrir-nos de todas as bênçãos redimidas pelas quais Jesus morreu. Tchau. Tchau.